Olá pessoal, eu sou a Fernanda Piazza, professora de Confeitaria e Cake Design da Escola de Gastronomia. Hoje, dando sequência rumo aos 200 anos, eu vou fazer uma receita tipicamente suíça, que é uma massinha que a gente chama de sucrê, que ela vai bastante açúcar, uma massa bem molinha, com nozes, tá? E ela é tipicamente suíça, e aí eu dei uma adaptada, porque tem coisas que a gente não consegue, o modo de fazer, e aí pra vocês conseguirem reproduzir em casa, tá? Vamos conferir os ingredientes da massa. Muito bem, a massa, a gente tem duas opções, tá? Na confeitaria, se fôssemos fazer na forma tradicional, não usaria um processador. Mas, pra facilitar a nossa vida em casa, principalmente, a gente vai botar tudo no processador, tá? Se fosse pra confeitaria, a gente ia ter que usar um raspador, fazer uma assablagem, enfim. Mas, pra facilitar, a gente vai fazer tudo da maneira que fique mais fácil pra vocês reproduzirem, tá? A gente sempre pensa dessa maneira, pra que todos consigam reproduzir em casa. Então, a gente coloca a farinha, a gente coloca a manteiga, a manteiga de preferência, é bom estar mais fria, tá? Mais geladinha, pra ajudar. A pitada de sal, o açúcar, esse não precisa peneirar, vai tudo, porque quando vai misturar. O ovo, a gente lembra que tem que abrir antes, né? Tem duas dicas. Se o ovo tiver muito grande, tá? Você vai usar apenas um ovo e meio. Se o ovo tiver muito pequeno, você pode usar dois ovos. Porque na receita, vocês vão ver que tá pedindo dois ovos, porque o ovo está pequeno. Se o ovo tivesse grande, se você colocar os dois ovos muito grandes, vai ficar muito mole. Vai ficar muito difícil de trabalhar. Então, preste atenção nisso, por favor. Se o óleo, perdão, se o ovo tiver muito grande, coloque só um e meio, tá? E o outro e meio, dispensa. A gente sempre dá uma batidinha pra misturar. Joga aqui. Abre o outro. Essa massa é super rapidinha. Se ficar muito mole pra trabalhar, o que vocês podem fazer? Ó, a gente coloca um pouco, nem coloca o segundo inteiro. E aí a gente bate e vê se vai precisar do outro pouquinho, tá? Nem foi necessário a outra metade. E o ovo nem estava tão grande assim, tá? A massa, quando a gente usa o processador pra facilitar a vida, começou a fazer um bolo, tá pronto. Não deixa ele batendo, batendo, batendo. Porque ele é uma massinha não muito quebrada pra essa torta e nem muito, vamos dizer assim, elástica, tá? É uma massinha entre o crocante e o macio, tá? Então, ó, começou a unir, tá pronto. Tá vendo? É uma massinha muito gostosa de trabalhar. E depois disso aqui, a gente faz o quê? A gente vai abrir. E aí, se ficar muito mole, a gente bota um pouco no congelador antes de abrir. Se não, já pode abrir direto, fura a forma e já bota a forma no congelador, tá? Muito bem. Eu vou abrir a massa, se você tiver plástico filme em casa, ótimo. Ele gruda um pouquinho, né? O plástico filme, quando a gente trabalha, ele sempre gruda. Então, eu comprei um plástico, que vende em lojas a peso. Eu abri, que fica mais fácil pra trabalhar. Então, a gente vai colocar o bolo aqui, vai virar, vai abrir, sem problema de ficar grudando, rasgando, tá? Isso aqui é um adianto muito grande. A massa, ela é bem fácil de trabalhar. A gente coloca aqui. É importante que a manteiga, não se esqueçam da manteiga, que a manteiga esteja fria, tá? Bem geladinha. Se ela estiver mole, fica uma massa quase que impossível de trabalhar, tá, gente? Então, é importante sempre lembrar disso, por favor. Então, agora a gente vai abrir. Eu tenho uma forma de 20 centímetros, com fundo removível, então não precisa untar, tá? Pode ser que solta também o fundo daquela lateral, né? De forma, quando a gente abre, enfim, a forma que vocês estiverem aí. Aqui na escola a gente tem as réguas, mas se não tiver régua em casa, não tem problema, tá? Só até trouxe pra vocês verem aqui, assim, a espessura de 5 milímetros, mas se não tiver régua, não tem problema, que a gente vai sentindo com a mão a espessura, tá? Não vai ser por isso que não vai dar pra fazer, tá? Não tem régua, não vou fazer, não, não precisa, tá? E aí, como é um plástico um pouquinho mais grosso, a gente só vai ajeitando ele pra não ficar muito marcado, tá? E aí, ó, já abri. Agora, vamos organizar. Mais ou menos 20 centímetros, então vai dar pra eu botar a torta e fazer as laterais. Essa massa é o suficiente pra forrar essa torteira de 20 centímetros, ainda sobra um pouquinho de massa. Então, se você tiver uma forma de 22 ou 24 centímetros, ainda é possível utilizar somente esta quantidade de massa, tá? Então, agora a gente abre praticamente tudo aqui. E aí, vocês vão sentindo com a mão, ó, tem aqui um quebra-bola, tem outro aqui. A gente vai alisar e aí já é o suficiente, tá? Se a massa ficar muito, muito mole, vocês podem fazer o seguinte. Pega um pouquinho, leva no congelador, deixa ela abertinha assim pra ser mais rápido. Depois vocês tiram e daí vocês forrem a torta, tá? Ó, sem régua, eu consigo sentir que já tem aqui, tem um pouquinho ainda. Se fosse trabalhar com a régua, como é que a gente ia fazer? Colocaria a régua dos dois lados, né? Mas aqui saiu um pouquinho de massa, então a gente tira, ó, um pouquinho. E aí você faz o quê? Você tem o parâmetro da régua sem a sua espessura. Então você trabalha ali o quê? A ponta do rolo, ela sempre tem que bater na régua. Então a gente vai abrir, 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 na espessura da régua, tá? Se você tiver uma régua, às vezes um pouquinho menor, não teria problema nenhum. Aí vai de cada um. Geralmente as pessoas não têm essa régua. Então eu trouxe pra demonstrar pra vocês, mas, tá vendo? Já tá na espessura da régua. Porque a gente com a mão acaba sentindo, conseguindo sentir também. Tá? Então a gente abre. Esse plástico é muito mais fácil de trabalhar do que botar os dois plásticos filme, porque estoura, ele embola, é bem mais difícil, tá? Lembrando que, assim, essa tortinha, ela é totalmente coberta. Então a gente trabalha com a massa embaixo, vem o recheio e a gente fecha totalmente ela, tá? E esses excelentes de massa, depois a gente cata tudinho, porque a gente vai utilizar. Então a gente forra bem a nossa torteira, tá? Forrei? Eu venho com a própria mão, ó. E aí já cortei a própria massa, porque ela é bem molinha. E aí a gente vem tirando. E, Fernanda, ficou muito difícil de tirar a massa, perdeu muita temperatura. Leva no congelador antes de virar aqui na torteira, tá? Ó. E aí, eu tenho aqui a parte que sobrou da massa, pra eu fechar. Eu... Saiu um pedacinho aqui, ó. A gente fecha. O que que eu vou fazer com essa massa, gente? Eu vou pegar essa massa... Vou colocar ela no congelador. Enquanto eu faço o recheio, eu vou colocar... Ela tem que entrar pro forno congelada, tá? Por quê? Como ela é muito molinha, se eu boto ela na temperatura, o que que acontece? A massa desce totalmente. Se a massa descer toda, minha porta não vai ficar bonita. Muito bem. Agora, vamos fazer o recheio, tá? Na receita, eu falei água quanto baste, tá? Então, aqui a gente tem duas opções para... Esse recheio é um creme de caramelo, tá? Com nozes. Eu peguei essas nozes. Não vou dizer que eu torrei, né? Eu passei ela um pouco na frigideira, pra criar uma certa crosta. Voltei pra cá, pro bol. Pra soltar mais o quê? O aroma e a crocância das nozes, tá? Então, às vezes, se eu pego as nozes direto e faço o recheio, ele não fica tão crocante. Então, fica essa dica, tá? Quando a gente trabalha com algum oleaginoso, você pegar ele, passar ele um pouco na frigideira, pra ele soltar esse aroma. E eu tenho dois tipos de caramelo. Ou eu faço o caramelo seco, tá? Totalmente seco. Ou eu posso fazer o caramelo úmido. Então, eu vou deixar a critério. Como na receita eu falei água quanto baixa, eu vou fazer o caramelo úmido, tá? Que a gente vai colocar o açúcar e a água o suficiente pra cobrir esse açúcar, tá? Só um pouquinho. Seriam umas três colheres de sopa. É o suficiente, tá? E eu vou só mexer um pouquinho pra esse açúcar soltar. E aí, vou deixar ferver, tá? Aí você vai me perguntar, Fernanda, tem diferença? Tem. O caramelo úmido, é o que quando a gente colocava, ele demora mais tempo pra atingir o quê? Uma cor. O caramelo seco, ele é mais rápido do açúcar derreter todo. Então, fica igual quando a gente faz calda de pudim. A gente não bota, geralmente, água nessa calda. Esse pode ser dessas duas maneiras, tá? Então, a gente colocou aqui na panela, vamos deixar ele tomar pouco. Demora uns cinco minutos, dez, enfim. Mais ou menos nesse tempo aí. E, enquanto o caramelo vai fazendo, eu já esquentei o meu creme de leite com um mel, tá? Por que que esse creme de leite, ele não pode entrar frio ali? Porque você tá trabalhando com o caramelo, tá? O caramelo, ele primeiro que a gente se queima, tá? Tem que ter muito cuidado. Se eu jogar qualquer líquido frio no caramelo, vai explodir, vai ser muitas bolhas gigantes. E essas bolhas podem nos queimar. Então, quando a gente trabalha com o caramelo, a gente faz o caramelo e eu quero colocar um líquido, eu coloco esse líquido na mesma temperatura que o caramelo esteja, ou seja, quente. Porque ele vai espirrar, vai, mas muito menos do que se eu joga um líquido totalmente frio. Então, pode, às vezes, espirrar no olho, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, assim, eu já esquentei um minuto no micro-ondas, daí eu vou esquentar mais um pouquinho, pronto. Poderia esquentar na panela também e depois colocar aqui no caramelo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, o caramelo não pode ser um caramelo muito escuro, tá? Se for um caramelo muito escuro, pode ficar amargando, né? E aí não é legal, tá? Então, eu já esquentei o meu creme de leite com o mel, né? Porque na receita são três colheres de sopa de mel. Ó, meu caramelo já tá com uma cor legal. Então, a gente vai jogar um pouquinho. Desse creme de leite vai subir, mas sobe bem menos do que se a gente colocasse o líquido frio, tá? Acontece essa explosão. A gente tira um pouquinho do fogo. E aí, a gente mexe. Pra baixar essa temperatura. E aí, vocês podem ver que ele sobe, mas ele não espirra, tá? Isso que é importante quando a gente faz um creme de caramelo. Pode subir? Pode, porque tá tudo quente, tá? Mas ele não espirra, então não tem perigo de vir o nosso rosto, que é um perigoso, né? Então, eu vou jogar aqui. Vou deixar abaixar um pouquinho. Vocês podem ver que já tá tomando outra coloração. E aí, a gente vai jogar essas nozes. Como eu já passei elas pela frigideira, então, ou seja, ela criou uma crocância, tá? A gente vai jogar aqui, vai misturar pra um lado, vai misturar pra outro e tá pronto o nosso creme. Esse creme, é pra ele entrar na torta e tem que estar frio. Não adianta colocar o creme quente. Por quê? Por mais que a torta esteja congelada, se eu coloco um creme quente, você já tá ali fazendo uma, criando uma camada na massa, tá umedecendo essa massa. Então, isso não é bom, tá? Então, a gente pega, coloca pra gelar, não tem problema, ele não vai ficar duro, porque é um creme, tá? E a gente já vai ligar o fogo novamente, ó. Tá quase bom. A gente liga, mas eu desliguei porque a gente tava subindo muito, então a gente desliga um pouquinho, tá? E agora a gente liga. E daqui a gente já pode jogar, passa bem a colher pra ver se foi tudo. Já tem o meu creminho. A gente joga as nozes, tá? E aí... Vamos deixar isso aqui cozinhar um pouquinho, tá? Pra aderir bem esse creme, ter um gosto bem forte de quê? De nozes, tá? Que é uma torta de nozes. Eu achei muito interessante quando eu pesquisei a respeito de, enfim, da Suíça, né? Então, tem muito chocolate, tem muitas coisas interessantes. Mas eu achei essa torta fácil, porque às vezes você achar um chocolate suíço é muito difícil de você encontrar. Mas você consegue encontrar uma oleaginosa, então é muito mais fácil, tá? E a gente deixa cozinhar um pouquinho, e aí depois a gente pega e volta na geladeira pra entrar na torta fria. Isso é muito importante, hein? Fica um creme lindo. A cor do creme vai depender do quê? Da cor do seu caramelo. Se você quiser um caramelo um pouquinho mais marrom, não tem problema. Pode ficar um pouco mais marrom. Mas lembrando que não pode ser um caramelo muito escuro, porque senão fica amargando. Aí não é muito legal. Isso não é legal, tá? Agora, é... Aqui não dá pra vocês sentirem de casa, né? Mas aqui tá subindo um aroma sensacional de nozes. Então o que a gente faz? Vamos colocar, ó... Esse creminho, tá? Vamos colocar ele aqui. Num bol. Vamos levar à geladeira. De preferência, deixar ele pelo menos uns 30 minutos. Se vocês quiserem fazer o recheio primeiro, também é uma opção, tá? Podem fazer e deixe o recheio bem frio. E depois façam a massa, porque o tempo da massa congelar, ó... Fica um creminho. Tá vendo? Tá muito quente, então ele tá muito mole. Você acha que não vai dar certo, mas é isso aqui mesmo, tá? E aí daqui a pouco a gente vai rechear a nossa torta e cobrir, tá? Muito bem, gente. A nossa torta tá bem congelada, ó... Bem durinha, bem firme. O nosso recheio tá frio. Eu, antes de botar essa massa na geladeira, eu já deixei ela abertinha e ela foi ao congelador abertinha. Tirei um pouquinho antes do meu recheio esfriar totalmente, já pra facilitar a vida, tá? Agora a gente pega e bota o recheio aqui, tá? E vai alisando. Enche bem no topo, tá? Esse creme de caramelo é sensacional. Não é muito doce. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa torta. E aí, ó... Só dar uma alisadinha. Vocês podem ver que ficam puxa-puxa mesmo, tá? Se vocês tiverem uma forma maior, tamanho 24, o recheio vai todo. A minha forma, como é tamanho 20, sobra um pouquinho, tá? Eu gosto sempre de utilizar aquela quantidade que eu dei na receita. Porque, às vezes, se você trabalhar com a quantidade certinha, certinha, pode dar algum problema, né? Então, agora, já botei o recheio, tá? E agora, a gente vai virar... Pra fechar essa massa. Lembrando que a gente já furou embaixo, a gente fura em cima também. Se você puder colocar essa torta, assim que você cobrir, botar um pouquinho no congelador também é importante, tá? Ó, aqui eu já deixei abertinha. Mesmo processo que a gente fez antes, tá? E agora, a gente vai e vira. Ó. Vou cortando. Precisa de cortador, só precisa de mão, tá vendo? E aí, ó... Linda. Tá? Não precisa passar gema, não precisa passar nada. Somente isso. Ó. Se você quiser fazer uma outra tortinha com o que sobrar dessa massa, também pode, tá? Por que que o recheio tem que entrar frio? Porque a gente também tá colocando uma camada em cima. Então, se tá quente, ele cria um vapor ali dentro já de imediato. Então, você criou uma crosta, umedeceu a massa e vai umedecer em cima também. Então, por isso que não é bom, tá? Então, ó... Não podemos esquecer de furar ela todinha, tá? Pra esse creme ter pra onde sair esse vapor. E agora, vai assar 180 graus, em média, 20 minutos, 30 minutos, 35 minutos, depende muito do forno, tá? Até ela ficar totalmente corada. Tá bem corada, bem corada, pronto. Não vai deixar queimar. Mas, em média, uns 30 minutos, 40 minutos, dependendo da potência de cada forno, tá? Então, vamos botar lá pra assar. Daqui a pouco, a gente volta. Passado, então, uns 40 minutos, a torta assou. A gente deixou esfriar, tá? É importante que ela esteja fria, porque lembrando que é um caramelo, tá? O caramelo, se estiver quente, pode se queimar. Quando você vai comer. Então, uma torta pra servir fria, tá? A gente desenforma. E aí, como ela tem fundo, a gente não pode esquecer do fundo, tá? A gente passa a espátula. Vamos apoiar aqui na bancada. A gente passa a espátula. E aí, vem rodando, tá? Pra tirar tudo. E aí, vem pra cá. O bom dessas torteiras, que solta super rápido, né? Super simples. Como é aniversário da nossa cidade querida, Nova Friburgo. Eu fiz a impressão de uma bandeira suíça, tá? Recortei. E a gente vai passar uma soquinha pra ficar, realmente, a característica, né? Da suíça, tá? Eu acho que vocês vão achar muito legal. Esse aqui é o açúcar gelado. Então, a gente dá uma peneirada. E aí, a gente remove esse papel. E aí, tá a nossa bandeira. Imaginando que aqui, né? É uma imaginação só, né? E aí, a gente tem aqui a nossa bandeira da suíça. Vamos partir pra ver se a água realmente é muito boa. Então, vamos lá. Então, agora, vamos experimentar, né? Essa delícia suíça, né? Que conseguimos reproduzir aqui no nosso querido programa, tá? Ela fica firme depois de fria. Lembrando que o caramelo quente, ele fica mais líquido. Mas depois ele vai ficar mais durinho mesmo, tá? E aí, tcharararã. Olha, que coisa mais linda, tá? Dá pra gente ver a massa, o caramelo. E aí, agora vamos experimentar, que é a pior parte, né? Vamos ver. Como eu falei pra vocês, a massinha não chega a ser tão quebrada e nem tão emástica, tá? Lembra... Sensacional, gente. Muito boa. Esse caramelo... Nossa, umas pílias de nozes. As nozes são muito boas. Quando a gente passa as nozes pela frigideira, então ela cria uma crocância extra. Então, quando mistura o creme, que é líquido, mais, né? É cremoso. Mais as nozes, nossa, é sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigada. Aguardo com vocês no próximo Comer Bem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto